O Senai, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Alto Garças, vem trazendo um curso de Construtor de Alvinaria. Este curso é um curso de qualificação de 160 horas, 40 dias, que vem ajudar a população de Alto Garças a se qualificar para o mercado de trabalho. Foi levantado índices, apontamentos que precisam de pedreiros na região. Então, esse curso vem para fomentar essa necessidade que é levantada em parceria com o Sistema Nacional de Emprego Local e que agradecer à Prefeitura Municipal que fez a parceria para implantar uma unidade aqui, na pessoa do professor Claudinei e da vice Angelita, e eles trouxeram essa unidade. Com isso, esse estudo de caso, o Governo do Estado, eles vêm ajudando a levantar esse tipo de mão de obra. E nós, do Senai, através do programa Ser Família Capacita, que é idealizado pela nossa primeira dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, ela vem atendendo às necessidades de qualificação de todo o Estado de Mato Grosso. E Alto Garças não é diferente. Então, você que tem interesse, venha concorrer a essas vagas de construtor de alvenaria. E os materiais para os cursos são disponibilizados por vocês? Sim. Os cursos, vai ter aula teórica, e depois da aula teórica, um período de aula teórica, nós teremos também aulas práticas, no qual o Senai disponibiliza o material em parceria aqui com o município, e o pessoal vai pôr a mão na massa mesmo, vão fazendo acontecer, assentando tijolo, aprendendo a fazer massa, enfim, eles vão trabalhando para aprender a profissão, e amanhã está inserido no mercado de trabalho, fazendo alguma coisa para ajudar em casa, enfim, para fazer diversas coisas, tanto a calçada, um muro, uma parede, tantas atividades que a pessoa pode sim mudar, ela pode ter esse momento de aprendizado. E você, que tiver interesse em fazer o curso, pode estar vindo aqui no projeto Algodão Doce, em horário comercial, traga os documentos pessoais, até o dia 5 agora, terá as inscrições desse curso, são apenas 20 vagas, nós abrimos mais 10 cadastros de reserva, porque se houver alguma desistência no primeiro período, a gente consegue chamar essa outra pessoa para atender essa demanda, e é um curso inteiramente gratuito, muito caro por pessoa, mas o governo do estado, ele traz essa parceria, em parceria com a prefeitura municipal, no qual o Senai vem e executa essas aulas com excelência. Além de ser um curso gratuito, possui a certificação também? Com certeza, é uma certificação, o Senai é uma instituição, uma empresa de nome e renome, e aqui agradecer a nossa líder, Ana Bononi, que sempre está nos ajudando a trazer essa qualificação para essas pessoas, e onde as pessoas chegam em empresas, indústrias, quando você vê a qualificação do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, ou seja, do Senai, não há dificuldade na contratação, porque é algo sério, é algo que está sendo entregue de verdade, e a pessoa aprende, até porque não é qualquer curso, são 160 horas, são 40 dias, são cursos de 40 dias, 50 dias, intensivos, nesse caso, será um curso que começa das 6 da tarde, vai até as 10 da noite, será aplicado aqui no Projeto Algodão Doce, então assim, é muito importante essa participação, e as empresas olham com bons olhos a pessoa que sai do Senai.